Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com a Adozela e o estranho esconderijo. Vamos falar o nome em português aqui porque é mais fácil. Bom, vocês viram na parte passada que a gente teve que ajudar as fadinhas lá para sentar para fazer o limão do chá lá deles, e dei uns mega para passar a Ni também. Ok, v2, esse mesmo. Vamos ver. Uhum, sempre de uso, beleza. Estamos na terça ainda. Tem bastante tempo. Deixa que dá para conversar com a gente. Ei, Ange, você sabe do que eu não gosto? Sim, claro. Cebola, comidas pequenas... Ah, já falei isso. Da parte passada. Vamos conversar com essa aqui. Nossa, a festa foi fantástica. Ah, beleza. E esses balões aqui, até agora eu não entendi. Vamos ver aqui. Hum... Ah... O que foi? Ah, não é nada. Eu só estou um pouco cansado. Todos são tão despreocupados e agitados, então é uma grande tarefa ficar junto com eles. Isso parece mesmo uma tarefa. Bom trabalho. Ah, é mesmo? Ei, Ange, eu gostaria de comer um waffle. Waffle? Mas não tem nada do tipo aqui. Ah, você está em uma casa de doce e fala que não tem um waffle. Eu acho que os ingredientes do waffle estão nas prantilheiras perto do castelo. Então, por favor, faça para mim. Hum... Por favor, eu sinto que vou ficar mais alerta se você puder fazer. Entendi, então eu espero um pouquinho. Vamos salvar aqui. Falou que os ingredientes estão perto do castelo. Deixa eu ver. Uhum... Tá, já falou isso. Os ingredientes estão perto do castelo. Aqueles pequenininhos estavam falando dessa prantilheira aqui. Talvez. Hã? Não é ovos suficientes? Será que tem mais ovos nesse lugar? Hum... Eu gostaria de fazer os efeos, mas não tem muitos ovos. Será que tem mais ovos nesse lugar? É isso que eu estou querendo saber. Pode ser feito de chocolate, de biscoitos e um pouco quebrados. Vamos ver se tem mais ovos aqui, né? Ah, galinha. Vamos ver. Caraca. Você pode falar também, senhora galinha? Caraca. 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 Senhora galinha. Eu gostaria de ter um ovo, mas... Eu vou te dar a seção semimental. Qual que é? Comida? Que tomar sobremesa? Não, cara. Nenhuma sobremesa. Qual que é? Eu sou carnívoro. Beijo. Falou. É... Eu sou carnívoro. Por favor. Que galinha maldita Dá o pintinho Quê? Dá o pintinho para a galinha Não, de jeito nenhum Hum, será que isso foi construído de direito? Ah, procurar Será que eu entendi direito? Que ele está Limitando o Nossa, a galinha que eu Não quero sobremesa Qual é o seu carnivo, por favor Que galinha maldita? Ah, de novo Hum, hum O que será que Será esse sede que estou sentindo? É porque você está preso em um lugar como esse Vamos pegar logo as migalhas Ah Bom Pratiquei efeitos E aí? Hum, agora mesmo pensei ter ouvido alguma coisa Estou aqui dentro das prateleiras Uma cara em um lugar assim? Ah sim, então você me notou Acho que eu não faço muita diferença, talvez Tá E se você tem um cheiro tão bom Eu fiquei com fome agora Hum Uma coisa velha Não, vou procurar aí embaixo Deixa eu ver essa xícara aqui Ah, já estou de fim A criança de terça é cheia de graça A criança de quarta é cheia de tri PII A criança de quinta tem muito a fazer A criança de sexta está sempre amando A criança de sábado trabalha duro pela vida E a criança que nasce no dia de descanso É doce, alegre, bom e gay A medida que os dias da semana avisam É, mais nada Não tem esse negócio no chão aqui Que tá, tipo um chuvisco Tem que achar alguma coisa Quando eu fico olhando essas gavinhas Fico com vontade de comer bolo de rolo Hum Ah, o cara não tá conversando não Se tiver esse creme de leite nisso Ficaria muito bom Na verdade, perfeito Tá Ah, algo caiu daqui Mas não posso pegar E aí, mais macete também são ótimas Ah, usei isso aqui Chocolat Essa mesa começou a derreter Ixi Pera, tem alguma coisa no sofá Deixa eu ver Hum, não Não dá nem pra qual filha Se é de marshmallow Vou falar com o Verne Ah Ah, bem, o que foi? Ah, não é nada Só estou um pouco cansado É porque nós estamos presos Num lugar como este, não é? E aí você achou comida aqui É sério, isso? Ah, bem Pois é Mas me parece que tem um monte aqui Então você não precisa se preocupar Ok, obrigada Por favor Não se esforce muito, ok? Ok Vamos ver Ah, tá Ah, falou a mesma coisa Falou uma coisa diferente Então, a festa acabou Acabou muito tempo Meu filho Aqui Não Não Ah, já falou isso Ai Eu pintei para galinha Não De jeito nenhum Deixa eu salvar O que dá pra O que acontece O que acontece Dá o pinte pra galinha Não Claro que não Eu não falei isso Apenas não Isso não posso Ei Se você gosta tanto de carne assim Que tal você comer esse Pequenininho aqui Como assim? Pode aceitar uma coca Fale coca Hein? Como assim? Ficou uma megonhinha mesmo Coca Coca, coca Eu vou botar o ovo daqui a pouco Então volte amanhã O que? Qual que é? Não, aquele dia que ela comeu Isso que eu fiz coisa errada? Ai meu Deus Botou o ovo amanhã Mas O relógio Vamos ver Olha no livro aqui Café do Bern 3 Cintia 1 Ficou um paciente Está olhando pra mim Vamos olhar Parece que tem Algumas Três migadas Dentro da gaiola Ficou um paciente Abaixou o seu olhar E triste Ih É Eu acho que não tem jeito não Eu ia ter que dormir Hum E você está na hora de dormir? Não Dormir né Boa noite Agora vai ser quarto Eu não consigo dormir Por que será? Qual que é? Será que você já botou o ovo pra mim? Qual que é? Esqueci qual que é PIP Qual que é? Eu vou botar a golinha mesmo Qual que é? Ah Agora? Qual que é? Qual que é? Obteve o ovo Hum Parece tão estranho Na verdade Parece que é assim mesmo Mas Obrigado Então Vamos fazer o Waffle? Pronto Obteve o Waffle Vai Vamos salvar aqui né Ah Como tem o arquivo 2 Se eu fiz alguma coisa errada aqui Vocês me falam nos comentários Vai chegar Vai chegar Esse pequenininho Então aqui Vai Vem 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 se está dormindo enquanto segura uma faca Por que ele está segurando isso enquanto dorme? Ai De Anjo Eu Por que Absolutamente Aqui Vem Eu acho que é a minha imaginação Deve ir dormir também Hum Eu não pego essa chave nunca Vem Por que será? Vamos dormir então Pra noite Pra valer agora Quatro dias restantes Quarta Casado na quarta Bom dia Cíntia Bom dia Anjo Bom dia Não Espere Por que você está aqui? Minha anjo Por que você está tão brava? Qualquer um ficaria bravo com isso Ai ai Faz isso sem me avisar Você não pode dizer Que é porque você é uma fantasma Ou algo assim? Aham Anjo Eu estou quente De qualquer forma Eu posso te ver assim de novo Agora que estou morto Vamos ficar juntos para sempre Ok anjo Eita Ei Pera com isso Aham Ah anjo Você é tão bruta Você pode parar com isso? Sim Ahn Cíntia Você está passando mal Não parece que você está bem Mas é claro Sou um fantasma afinal Entendi Ahn Parece que as coisas mudaram um pouco aqui Será que é por causa das fadas? Vamos ver Ah Bear Bom dia Ótimo Bom dia Você finalmente acordou Ahn O que? Eu não acordei tarde Acordei? Deixa para lá Eu vou para o outro lado Ok? Bear está sempre triste Mas o que será que aconteceu? Então parece que ele está dormindo muito E seria ótimo Se ele não Não se esforçasse muito É Vamos ver Vou ter que dar o wave lá Para eu De salvar de novo aqui O que foi? Hã? A vossa A vossa alteza Não, perdi A vossa A vossa alteza age Por favor Procure pelo Darren Darren? Hã? Ele é É um amigo nosso Ele não aparece recentemente Ele parece com vocês? Isso é mesmo A gente Por favor Pelo Darren Onde eu posso começar? Hã? O que é isso? Algumas roupas Tem algumas fotos De danos ao lado Mas isso não deve ser nada certo? Pequeno roupa Hã? Véio Eu tenho que fazer Essa parada aqui Onde que eu vou achar O Toda Ah, peraí O que é isso aqui? Eu acho que Eu tenho que fazer Por toda parte, né? Vamos falar com eles Eu acho que sim Peraí Para o título Não, depois eu Fizer um final ruim Tá Vamos conversar com esse carinha aqui Eu não posso ficar Juntos com todos Eu estou bem sozinho Tá Eu fiz o waifu Ah, obrigado Sim, está muito bom Eu não estou mais cansado Isso é ótimo Muito obrigado Coma álcool Em troca Um pouco estranho Mas Eu estou cheio agora Então você pode comer o resto Recebeu a metade do waifu Eu gostaria de comer o waifu também Completo um waifu Por favor Hum Tá Agora sim Vou salvar aqui Vamos ver se eu consigo alguma coisa Caralho Bem-vindo visitante Você já sabe sobre os vampiros? O que é isso? Não é nada Mas É que eu acabei Contando algumas coisinhas Sabe? E que talvez Nessa casa Do que você está falando? Vampiros? Não tem nada do tipo Num lugar como esse É mesmo? Eu acho que não era nada Mesmo Apenas esqueça isso Ai ai Tudo isso pra nada Caralho Caralho Só a loja de troca A loja de troca Ah Quer mudar alguma coisa? Metade De um waifu Hum Caralho 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 Não tem por onde Vamos ver Vamos dar mais um migalho Pro Pequeno passo Pequeno passo Castores Tome migalhas Para pequeno passo Em cinza Ah Acrescentou um negócio Ali Hum Beleza Beleza com esses dois aqui mas como que já deu um vai dar uns 20 minutos vou parar por aqui eu acho engraçado que cenário meio que muda também abre um buraco ficar rasgado se chuvisca aqui no chão tá vendo acho que o pessoal está comendo a casa né já que olha só só falha ganhou uma cara é isso mesmo é uma cara velho bom pessoal vai ser por aqui né espero que tenham gostado dessa parte aqui o jogo é bem curioso é pensa que temos as coisas forma tem mais coisa assustado começa a aparecer né bom pessoal se gostar do vídeo em gostei se gostaram pra caramba é favorite e compartilhe nas redes sociais porque ainda inscrito se inscreve no canal para ver a continuação desse jogo e de outros jogos deixe seus comentários que vocês estão achando esse jogo aqui da donzela e o estranho esconderijo e me segue no twitter e no facebook beleza eu tenho que fazer um esquema aqui pra ficar mais dinâmico bom beleza bom pessoal eu fico com deus e abração fui